Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo e nessa semana o CEO do LinkedIn, o Jeff Viner, deixou a bola quicando para eu falar sobre um assunto que eu sempre achei interessante É uma conferência de tecnologia desse ano, vou colocar a sigla aparecendo aqui na tela porque eu não vou lembrar de cabeça, de qualquer forma o Jeff Viner, atual CEO do LinkedIn e ex-vice-presidente do Yahoo, da Warner e tal comentou uma coisa que me chamou muita atenção que vai de encontro a algo que eu sempre pensei eles estavam comentando sobre o processo contratual e o que leva o LinkedIn a contratar determinadas pessoas quando ele foi questionado sobre isso, ele resumiu em uma frase com três palavras Skills, not degrees que traduzindo seria habilidades e não diplomas Ele explicou, claro, melhor essa frase e o que ele quis dizer com isso porque certamente algumas pessoas não iam gostar muito da ideia especialmente quem se esforçou e pagou uma faculdade e coisas do tipo mas ele explicou que realmente o que interessa para o LinkedIn são habilidades e não os diplomas se tiver diploma, melhor, aquela forma assim até ele comentou uma coisa interessante que antigamente as grandes empresas do Vale do Silício tipo a Google, por exemplo eles sempre se basearam nas notas das pessoas nas escolas e nas universidades e de quais universidades em específico eles limitavam de onde vinham os talentos que eles iriam contratar baseado no diploma que a pessoa acabava criando ao longo do tempo então você precisava ser literalmente não só inteligente, mas um cara que tenha tido a oportunidade de estudar em determinadas universidades que tenha, sei lá, se graduado com louvor com notas altas e coisas do tipo e esse era um perfil que o LinkedIn conhecia e seguia também mas com o passar do tempo as coisas foram mudando e eles descobriram que era mais interessante dar oportunidade para as pessoas que têm talento mas que não correram atrás de diploma porque se você parar para pensar soa até um pouco estranho você não contratar alguém que tenha capacidade de realizar determinada tarefa mas simplesmente não tem um certificado, um pedaço de papel que atesta isso que faz com que outras pessoas atestem que ele realmente conhece seria meio irônico da parte deles restringir a contratação a pessoas que concluíram determinadas graduações quando os próprios fundadores de Facebook, Google, Microsoft e Apple são pessoas que saíram da universidade algumas vezes terminaram os estudos depois tipo Bill Gates, por exemplo ele saiu, fundou a Microsoft, fez toda a fortuna e depois se formou ele fez um caminho assim que realmente não é qualquer um que vai trilhar mas é um exemplo de que não necessariamente você precisa ter concluído o curso para você ter conhecimento suficiente para lidar com as situações que o seu trabalho vai te impor eu sempre pensei nisso porque assim vamos dizer o seguinte eu trabalho com blog logo a gente pode ser chamado de blogueiro, certo? um blogueiro não é uma profissão que você vai numa universidade ou vai num curso técnico alguma coisa assim diz olha, eu quero ser blogueiro qual que é o curso que eu faço? não tem, né? a coisa mais próxima que você vai conseguir disso talvez seja jornalismo alguma coisa do tipo assim mas ainda assim as skills que você vai aprender em um curso de jornalismo, por exemplo ou de publicidade e propaganda ou de design vê que são áreas diferentes mesmo elas não vão ser o suficiente para você se tornar um blogueiro porque um cara que trabalha com blogueiro ele tem que trabalhar com vários campos diferentes ao mesmo tempo tem a parte do marketing tem a parte de rede de texto tem a parte do design tem a parte da programação muitas vezes aliás, eu quero até aproveitar a ocasião para explicar uma coisa eu não sou programador muita gente acha que porque eu uso o Linux eu sou programador tipo mais uma falácia que a gente tem que demolir aí que todo usuário de Linux é programador não eu não sou programador eu sei mexer em algumas coisas porque eu fui obrigado ao longo do tempo por causa do blog se eu não tivesse isso certamente eu não teria seguido esse caminho até cursei na época do curso técnico fiz algumas matérias de lógica e tal estudei banco de dados entre outras coisas aprendi C++ quer dizer, aprendi mas desaprendi já porque faz tempo que eu não mexo enfim, eu não sou programador e muita coisa que eu programa é despertador e olha lá mas observando para o meu caso se eu fosse contratar alguém para trabalhar comigo no blog se eu fosse contratar alguém para escrever ou para fazer manutenção no blog tipo assim eu quero sair de férias e não quero mais mexer no blog por um mês, por exemplo vou contratar uma pessoa que vai trabalhar comigo e ela vai fazer as mesmas coisas que eu faço não existe uma profissão não existe um curso não existe um currículo formal que vá testar as habilidades dessa pessoa o único jeito é eu fazer os testes que eu preciso fazer nessa pessoa para descobrir se ela realmente vai ser eficaz nesse trabalho e vai muito além de saber escrever um texto para a internet vai muito além de você conseguir criar um banner bonitinho ali vai muito além disso como eu disse não existe um diploma que traga todas essas skills por isso que eu preciso de habilidades e não diplomas se a pessoa chegar para mim com o diploma gorducho aí olha, eu sei fazer isso sei fazer aquilo e tal certamente eu vou olhar para aquele diploma e vou pensar assim olha, parece ser uma pessoa preparada nesse aspecto aqui mas será que ela é capaz de dar conta de todo o trabalho que essa profissão exige? vou dar um outro exemplo para você você conhece o Diolinux EAD pelo menos você que acompanha aqui o canal já deve ter ouvido falar que é o nosso sistema de ensino à distância se você acessar lá ead.diolinux.com.br você vai chegar na nossa página de cursos pela internet lá tem um atalhozinho para você ser instrutor ou seja, as pessoas que têm conhecimento elas podem aproveitar e passar esse conhecimento adiante certo? lá eu peço para que a pessoa envie um currículo para mim através do e-mail ou seja, eu levo em consideração o currículo é uma apresentação da pessoa é algumas informações básicas que você pode ter mas quem já se candidatou o pessoal que já trabalha comigo tipo o Tiago, o Salim lá que a gente lançou o curso de Shell essa semana o Elias, por exemplo o Júlio também que é professor enfim, as pessoas que trabalham lá já elas sabem que eu também pedi além do currículo uma emenda para ver se o cara tem a capacidade de elaborar um conteúdo programático para o curso e criar uma videoaula demonstrativa porque como eu vou oferecer um curso EAD eu tenho que levar em consideração não somente se o cara sabe mas se o cara sabe editar um vídeo ou seja, isso aí você não vai aprender se o cara vai fazer um curso de programação será que ele sabe editar um vídeo são coisas que teoricamente não batem sabe editar um vídeo ele sabe falar para uma câmera ele sabe expor as ideias dele de forma clara então eu preciso saber se ele tem essas habilidades para o negócio lá funcionar somente pelo currículo se ele disser que sabe na hora não souber eu não tenho como saber um currículo infelizmente aqui no Brasil é um negócio meio prostituído em algumas instituições onde provavelmente você pode ver pelo seu curso o currículo ele não é parâmetro para conhecimento se você pegar todas as pessoas você que se formou já se você pegar todas as pessoas que se formaram com você todas elas têm o mesmo nível de conhecimento que você tem todas elas vão ter o mesmo certificado que você vai ter o mesmo canudo ali mas será que todas elas têm o mesmo nível de conhecimento que você tem? Eis a questão generalizando eu acho que os RHs do Brasil a maior parte deles assim especialmente de algumas empresas tradicionalistas eles criaram um método de seleção que ainda usa algumas técnicas ultrapassadas para analisar se a pessoa está apta ou não para entrar na empresa porque bom é difícil colocar de repente na mente de quem não é líder de alguma empresa quem nunca contratou ninguém para trabalhar com você mas vamos fazer a seguinte situação imagine aí que você tem como aqui a galera do canal é mais voltada a tecnologia imagina que você tem uma loja de informática certo? vamos fazer o seguinte você tem uma loja de informática clichê assim que presta assistência técnica e vende componentes e coisas do tipo como você escolheria alguém para trabalhar com você? o que essa pessoa precisa ter? se chegar só com um currículo e você fazer algumas perguntas você acha que é o suficiente? se fosse o meu caso eu iria além disso a gente tem que aprender a ir além do currículo inclusive é isso exatamente que o Jeff Wired disse lá na entrevista dele aprender a ver além do currículo porque existem certas informações que são importantes para contratar uma pessoa que não estão escritas ali vai muito no caso de atendimento ao cliente ali é uma coisa extremamente importante habilidade em si na realização das tarefas porque tem muita gente que sofre desse mal infelizmente que é saber de tudo aqui mas não conseguir pôr em prática e tem gente que é muito capaz tecnicamente mas não consegue lidar com seres humanos perde a paciência fácil não tem paciência para explicar não entende que as pessoas agem e pensam de formas diferentes e acaba cometendo algumas gafas por causa disso enfim eu acho que esse é um assunto extremamente importante eu peço para você aí que gostou desse vídeo que deixe um like e compartilhe especialmente com pessoas que são gerentes de RH que trabalham diretamente com esse tipo de coisa eles falaram na entrevista lá do LinkedIn do CEO do LinkedIn exatamente isso procure ver além do currículo e além dos perfis do LinkedIn inclusive eles comentaram que enfim é a realidade parece óbvio e é óbvio mas ainda muitas empresas não olham para esse tipo de coisa quem sabe está na hora de se modernizar afinal de contas as habilidades realmente são mais importantes do que papéis e claro essa é a minha opinião se você pensar diferente pode colocar aqui nos comentários não tem problema nenhum você é livre para discordar beleza eu vou ficando por aqui se é a sua primeira vez aqui no canal você pode se inscrever para receber os próximos vídeos tem uma série sobre edição de vídeo rolando aqui no canal sobre produção de conteúdo para o YouTube através do Cadern Live muito bacana já tem três vídeos para você assistir e também vamos ter live provavelmente na quinta-feira à noite ou seja amanhã se você quiser acompanhar 19 horas vai ter live aqui no canal beleza até o próximo vídeo um grande abraço valeu e falou e aí e aí e aí